Música Minha SP, isso já tá normal No litoral, chamei as bandidas que são do Vral Uma tá em cima da cor, me encostou, me mama, a outra me amou Elas deixaram o condomínio em chão, mas o outro logo trato que veio até segurou E não para por aí, todas beberam Hennessy e não tá nem aí Tô botando tudo dentro da vida Água de coco, beira da praia, tá só o gandai Açaí, vou sair pra balada, das novinhas já tomaram que caia Calou de coco, beira da praia, tá só o gandai Açaí, vou sair pra balada, das novinhas já tomaram que caia Calou de trinta graus, minha SP, isso já tá normal No litoral, chamei as bandidas que são do Vral Uma tá em cima da cor, uma tá em cima da cor, me encostou, me mama, a outra me amou Elas deixaram o condomínio em chão, mas o outro logo trato que veio até segurou E não para por aí, todas beberam Hennessy e não tá nem aí Tô botando tudo dentro da vida Água de coco, beira da praia, tá só o gandai Açaí, vou sair pra balada, das novinhas já tomaram que caia Calou de coco, beira da praia, tá só o gandai Açaí, vou sair pra balada, das novinhas já tomaram que caia Calou de trinta graus, minha SP, isso já tá normal No litoral, chamei as bandidas que são do Vral Uma tá em cima da cor, uma tá em cima da cor, me encostou, me encostou, me encostou, me encostou